Acessórios de games, celulares e relógios, você encontra aqui na Prime Shop, a melhor loja 100% virtual para esse tipo de produtos. Aproveite também para utilizar o código STRONGSTAR18 para conseguir 5% de desconto em todas as suas compras. Link na descrição. Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. Antes de partirmos para o vídeo, preciso dar um recado importantíssimo para vocês. O vídeo que vocês estão prestes a assistir foi gravado pela primeira vez numa live stream lá na AnimoTV, que é uma plataforma 100% dedicada a live streams, obviamente. Inclusive, passamos a fazer live streams todos os dias, de segunda a sexta, nessa plataforma, galera. Então não se esqueçam, caso vocês ainda não conheçam, cliquem em um dos primeiros links aqui na descrição, acessem o nosso canal na AnimoTV, façam uma conta lá rapidinho, sem desculpa, dá para fazer até pelo próprio Facebook, é muito fácil. Então, sigam o nosso canal para não ficarem de fora de nenhuma novidade que estaremos prestes a trazer para vocês, tudo bem? Dito isso, eu já me enrolei demais, vamos partir direto para o que interessa, porque eu sei que vocês estão aqui para ver esse vídeo. Então, é isso aí meus queridos, era só esse aviso mesmo que eu tinha para dar. Se vocês gostarem, não se esqueçam daquele like aqui embaixo, comentem o que vocês acharam também e tenham um ótimo vídeo, ok? Tamo junto, é nóis! Bom, meus queridos, sejam bem-vindos aí à parte... que parte que a gente já está mesmo na Maratona Resident Evil? Três? Só? Só? Você só já era o concurso, ué? Mas só isso? Achei que a gente estava na parte 5, velho. Nossa, que beleza. Enfim, meus queridos, a gente está então na parte 3 da Maratona Resident Evil, quem está assistindo aí da Nimo, a gente está... Na verdade, eu estou zerando pela primeira vez, e quem está aqui em cá comigo é o Puma, que ele está... é o que acabou de peidar, o Zero, e o Maltael, o Antônio ainda está aí? Ou não, ele saiu? Estou. Ah, então o Antônio ainda está acompanhando. Então, tamo todo mundo junto aí. Eu nunca zerei Resident Evil, eu estou zerando pela primeira vez, já zeramos com o Cris, e agora a gente está zerando com a Gil Valentina. O Lucas e Canely, muito obrigado aí pelo follow, meus queridos, tamo junto. Eu acho que eu me fudi, porque eu estou sem munição nenhuma. Ei, já está bem... não lembrava que você estava lascado assim. Chamaram o Puma de burro na cara dele. Melhor ainda, melhor ainda, porque agora você vai enxergar para os seus escritos com as suas habilidades de apagação. É parte 4, Puma. É parte 4 ou é parte 3, gente? Desculpa, eu estou bugando aqui. Ah, mano, é porque isso aí faz tanto tempo, eu não vou lembrar, velho. Ai, está vendo? E você, não, só 3 partes. Eu sabia que tinha mais partes atrás. Agora, como... É uma só a mais, muita diferença. Agora me diz uma coisa. Ah, tá, eu estava sem faca equipada, por isso que eu não conseguia. Velho, eu estou só com uma faquinha de bunda, velho. Eu estou com a faca, velho. Eu estou com a faca, eu vou fazer o quê? Eu estou sem munição nenhuma, viado. Puta merda. Olha, a gente está com 565 pessoas acompanhando aí, muitas pessoas estão... Nossa, Gabi, que dor ver essa GL e essa dor sem bala nenhuma, velho. Eu não sei, eu vou fazer o quê, Tali? Não, não, eu ri. Vou tacar a faca na cabeça de todo mundo. Tem zumbi aqui. É, vai recuperar como? O zumbi vai te morder. Ai, Jesus, é só vambora. Vambora, 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 vambora. Agora eu preciso que você capitule o que você fez, porque eu não lembro praticamente o que você fez. Puta merda. Ah, eu tenho umas coisinhas aqui no baú. Aí, olha, é só um bom jeito de capturar. É, só tem um ink ribbon aqui. Eu acho que você não fez nada. Eu acho que eu não fiz por nenhuma. Ok, gravar e carregar, tá. Vamos lá, só para restaurar os motores. Não, eu não quero. Não quero salvar, velho. Já estou usando o save aqui do emulador, porra. Faca K47, tipo isso. Faca perfeita para o combate. A galera falou no chat aí. Gupinas, muito obrigado pelo follow. Tamo junto, seja bem-vindo, querido. Ele veio do YouTube que eu estou ligado. Ó, gente, deixa eu falar para vocês. Quem está acompanhando a live aí, quem lembra da última live que a gente fez, viu que a galera doou bastante coquinha aqui no chat. As coquinhas não só servem para a gente subir no ranking da NimoTV, que a gente está em 54º lugar já. Tipo, na 4ª stream, tá ligado? O bagulho está muito bom. Como também eles são convertidos em moedas. Ou seja, serve como se fosse uma... É mais ou menos como um loot, tá ligado? É uma donation que você não precisa doar dinheiro. Então, quanto mais coquinha, mais a gente arregaça o canal aí, velho. Em todos os sentidos. Então, doem bastante. Doem bastante coquinha para a gente ficar com diarreia. E é isso aí, velho. Tem suquinho? Eu não posso tomar coca. Não, não, não. Não tem suquinho. Eu lembro que eu empurrei a estátua lá para baixo. Eu peguei a pedra e eu coloquei a pedra no olho da goiaba. Ah, eu pensei que você tinha colocado a pedra no cachimbo. A pedra azul. Isso. A pedra azul. Ah, então você pegou a preda. Uma das predas que serve ali. Eu tenho que pegar a outra agora. Então, só tem uma, pelo visto. Ah, eu pensei que você tinha pegado a pedra e colocado no cachimbo. Também. Isso ia ser legal. Isso ia ser legal. É melhor tomar cuidado com os zumbis. Pode deixar aqui, pode deixar. Tem sangue na parede, mano. Pode doar suquita? Acho que pode, mano. Pode doar tudo o que você quiser, velho. Suquita é bom, velho. Suquita é bom. Tem várias coisinhas aí embaixo. Meu Deus. Quem está assistindo pelo PC, tem um presente aí embaixo da live. É só você clicar que você vai ganhando conforme o tempo que você for assistindo. Pelo celular, eu não sei exatamente como funciona, mas... Vai passando o tempinho pra abrir um baú. Eita, porra, eu matei o pardal do demônio, velho. Você está matando os corvos, velho? Eu matei um corvo do demônio. Era pra matar... Ah, mas aí você não usava aí, porque você já pegou a arma dele. Ah, era só a 12, né? Red Zero, obrigado pela corquinha aí, ó. Tá vendo? É assim que fica. Nossa, mas caralho. Mas você matou tudo numa facada só? É lógico, velho. Oxe, eu sou louco. Seca o Robux e foda, velho. Isso aí, igual me sei que você falou. Se bem que o corvo é o inimigo mais fácil desse jogo. Quer dizer, na verdade é o segundo mais fácil. Por que sempre que eu tenho uma conquista boa, você caga na conquista? Deixa eu matar o corvo, velho. Deixa o meu momento de glória. Deixa o meu momento de glória. Meu Deus. No re2 eles vão voltar, então. Não tem problema. Pô, eu estou tomando chupada já, velho. Ai, que inveja. Já começou, já começou bem isso aí. Fun time, Fred e doutor Curtina aí. Muito obrigado pelas coquinhas. Tamo junto! Meu Deus, doutor Curtina. Oi, doutor Curtina. Oi, doutor Curtina. Se você for tentar dar a facada desse jeito, dá uma facada assim que terminar a animação ou um pouco antes, abre o inventário pra cancelar a animação da faca. Sério? Você vai poupar muito tempo, sim. Eu aprendi isso com os gringos. Nossa, é mesmo? Você mata zumbi na faca de boa fazendo isso. É, eu já caguei tudo no pau aqui. Alex de Paulinho. Valeu pela coquinha. Manda um salve pro Paulinho aí, Alex. Manda. Mano, esse cara é burro, eu não vou matar ele não, velho. Ele é burro demais pra ser morto pela minha faquinha AK-47. Vambora. A faca tramontina isso aí, velho. É, tramontina. Pode ir rápido. Né? Jesus! Mano, e agora? Tem um gordo feião, mano. Na frente do corredor, velho. Ô, ô, ô. Magou. Magou, hein. Magou. Não, porra. Gordo fobia, né? Gordo fobia. Ai. Zumbis contra Bolsonaro. Por quê? Vamos lá. Ah, não. Sabia que uma hora ia chegar isso. Ah, pô, mas vai se fuder, velho. Eu? O que eu fiz, mano? Não, Gab, não é assim. Você não tá aprendendo direito o negócio aí, não, velho. Eu tava pausando, velho. Então, mas você acerta a faca no zumbi. Já vai pro inventário, velho. Ué? Nossa, eu sou um idiota. Você, tipo, acerta a faca, pum, aperta o botão de inventário, cara. Eu sou um idiota. Por que você é um idiota? Por quê? Por que o save que eu tava carregando era um que eu gastei as balas de zoeira. Eu tenho bala ainda. Ah, tá explicado. Eu ia perguntar depois como é que você gastou tudo, velho. Exato, eu também achei estranho. Mas não, as balas tão aqui, velho. Eu gastei naquele save de zoeira. Eu acho que foi até no final da live que eu fiquei dando tiro com tudo. Puta, nem pra vocês lembrarem. Vocês estavam assistindo a live. Vocês são cunso. Ah, mas aí faz quase o tempo, né, velho. Porra, você quer que eu lembre aí é foda, né? Ah, eu usei o lockpick, eu abri uma porta com o lockpick. Não lembro do que eu almocei ontem. Sim, então o lockpick abre... Ah, lembra aquela chave que você tinha com o Chris? Não. Tá bom. Com o Chris você pegava... A primeira chave que você pegava com o Chris lá no quarto que você conhecia a mulher da Rebeca. A Jill abre essas portas direto por causa desse lockpick aí que ela tem. Ah, é? Uhum. Então você não precisa pegar a chave pra essas portas específicas. Ah, é uma versão mais. É, uma versão mais fácil. Ela é especialista nisso. Peraí, peraí. Ah, é? Ah, é o cara que vai sair do armário. Eita, porra, é o zumbi gay. Mata, mata. Zumbi gay. Não era pra arregaçar a perna, Jill. Que cabaço. Era pra arregaçar a cabeça. Eu me li errado. João, obrigado pela coquinha aí, mano. Tamo junto, bicho. Bom, pelo menos eu peguei mais shells aqui pra shotgun. Maravilha. Nossa, você deu um tiro na perna. Eu dei um tiro na perna que eu tava... Eu acho que inverti a mira. Muito obrigado pela coquinha, João Carvalho. Tamo junto. Vamos continuar aí. Mas pelo menos você lembra da tática de mirar na cabeça, né? Pelo menos. Ah, lembra. Deve lembrar. Eu lembro, eu errava pra caralho. Kenily, obrigado pela coquinha aí. Tamo junto. Zumbi jogador de LOL. Que? É por isso que ele tá assim. Eu não me responsabilizo por nenhum comentário sobre LOL, não. Eles que estão falando. Não quer dizer que é por causa disso que ele tá saindo do armário? Xumxumaru, obrigado pelas duas coquinhas, mano. Tamo junto. Galera, vamos doar coquinha que tem louco aí pra gente subir em primeiro no ranking. Não tenho nada a ver com esse comentário aí, não tá ou não, hein? Ah, não. Tem sim. Ah, tem sim. Ah, não vem, não vem, não. Ah, tá. Aqui embaixo. Ah, foi o zero. Foi o zero. Esse lazarento aí. E aí, não pode levar o escudo. Sou mesmo. Peraí. Que escudo? Tem um escudo aqui na parede. Deixa eu fazer um esquema aqui. Ah, esse escudo você leva pra sala de música. Você consegue acessar já essa sala. Tá aí do teu lado. Não tem problema. Não tem problema. Ah, eu botei buguei errado. Peraí, deixa eu gastar mais uma munição. Mr. Sun5, obrigado aí, meu querido, pela donation. Tamo junto. Obrigado pela coquinha. Beleza, agora eu peguei. Que linha aí também doou uma coquinha. Muito obrigado, meu lindo. Tamo junto. There's nothing inside. Iiiiih! A chuva de co... Nossa, olha a Gabi. A Gabi é a pessoa mais mito, mais... Maravilhosa dessa porra toda. Ah, essa é aquela Gabi lá que você falou. É, a Gabi. É a Gabi. Grande Gabi. Muito obrigado, lindona. Tamo junto aí. Chega sempre pro Gabriel, né? Boa noite. Hoje eu vou entrevistar. Que? Nossa, agora que eu entendi a piada. Digna de caju, velho. Valeu, querido. Ô, galera, peraí. Você pegou esse emblema da lareira ou não? Peguei. Tá no meu cu agora. E agora? Vai naquela sala. Mas já? Não precisava saber, não. Vai na sala do primeiro zumbi lá. Tá, acho. Lembro. Nossa, eu tô na sala da estátua pelada aqui. Aí vira a direita. Lá no final vai ter uma porta na esquerda. Nossa, temos três followers aqui. Ricardo, Night Phantom e o Marsupial Mestre. Muito obrigado, galera. Valeu aí pelo follow. Vocês são fodas. A gente tá quase nos 200 seguidores. Falta quatro pessoas pros 200 seguidores. Qual o nome do jogo? Esse aqui é o Resident Evil 1. E a gente tá jogando a campanha com a Cris. Eu nunca zerei. Não, não. Com a Cris, né? Eu falei com a Cris, sério? Com a Cris. Com a Gil. E eu tô zerando pela primeira vez. Com a Gil Valentina. Com a Gil Valentina. Com a Cris, velho. Você já errou o nome, ó, Gabs. É que eu buguei, gente. Desculpa, eu tô bugado. Não, não, não. Eu tô falando que você errou o nome. Não é Resident Evil. Ah. Gabi, isso é maravilhoso. Eu não tenho nem o que falar, mano. Muito obrigado. De verdade. Full-time Fred e João Game BR, mano. Mano, falta muito pouco. A gente vai bater 200. Nossa, Gabi. Você não tá indo no lugar que eu falei. Você tá indo totalmente errado. Ah, é na outra porta. É lá embaixo, velho. Eu viajei. É lá embaixo, velho. É sala de jantar, direita. É que, ó... Aí depois, direita de novo. É que eu tinha decorado essa porra inteira. Aí a gente passou, tipo, o quê? Três meses sem jogar? Ah, eu esqueci tudo agora. Eu fiquei nervoso. Desculpa, desculpa. Esqueceu tudo. Sua presença me deixa nervoso aqui, sua maravilhosa. Muito obrigado. De coração. É porque você está diante de uma pessoa que é profissional no Resident Evil 3. Quem, o Puma ou a Gabi? O Puma? Aham. Mas ele tá falando da Gabi, não é de mim, não. Não, não, não. Você joga Resident Evil, Gabi? Eu não sei se ela joga, não. Vai que, né? Ela também é uma pro-game. Pro-game tá aí que nos escorre. A sala de música é por aqui, né? É a porta vermelha do corredor de zumbi. É a porta vermelha. É, eu entrei na porta errada, eu acho. Essa porta deve estar trancada, inclusive. Se você não acessou, você deu uma volta total. O primeiro zumbi é aqui. Nossa, a cabeça dele tá pra fora, velho. Eu não lembro de ter arrancado a cabeça dele. Hummm. Que? Ah, malta. É, para de falar coisas safadas. Mas você tem... Eu não falei. Ó, seguinte. Eu não falei nada. Eu vou pedir uma parada pra vocês. A Gabi, ela me pediu algumas sugestões de jogos de terror. Vocês têm algumas recomendações boas pra... O Puma eu já sei o que vai recomendar, óbvio. Mas se vocês tiverem, recomendem pra ela. É de jogos de terror. Pra ela jogar em lá. Não, eu não vou aloprar com ela. Não conheço. Não vou recomendar aquele não. O Sonic.ez? Não. Qual jogo, velho? Aquele lá que você não conseguiu jogar. Que você teve que entrar na cal com a gente. Nossa, Gabi do céu. Tem um jogo... Não, não. Eu não vou recomendar isso pra ela, não. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou recomendar. Então você conhece. Eu não, velho. Tem um jogo que se chama... Power Drill Massacre. É o jogo mais ressuscitador que eu já joguei na minha vida. Pra você ter uma noção, eu tentei jogar sozinho isso em vídeo lá no YouTube. Eu fiquei tão cagado que eu tive que entrar na cal com o pessoal. Porque eu não consegui jogar. E eu dei uns berros muito fodidos. Então, joga. Vai valer a pena. Mas fica avisado que o bagulho é alto. Só isso. Eu ia recomendar o Amnésia 1. O Amnésia 1 é uma boa. O Amnésia de Dark Descent. O Outlast. O Fear. O Fear já recomendei pra ela. No Zap Zap. Tem na Steam o Power Drill, pô? Ele é download. Não. Ele é do IndieDB, acho que só. É, do site do IndieDB. É baixado mesmo. Não é um jogo muito pesado, não. É mais ou menos uma pegada aí de Resident Evil. Olha o Red Zero aí, dando mais coquinhas. Muito obrigado. Pô, eu tô rodando esse piano. Igual um pião do baú, velho. Você pegou a nota musical atrás do armário? Da sala? Não. Não, né? E você fez com o Chris, inclusive. Eu achei que você ia lembrar. Que isso. Eu não lembro nem onde eu tô. Não lembro nem o nome dessa mansão, velho. Mas só perguntando. Tá na mansão Spencer. Pronto. Doutor Curtina, obrigado pela coquinha aí, mano. Chris, você tem que pegar as notas musicais também? Eu acho que é. E cadê a cuseta dessa nota musical, velho? Tá. Tá na sala de música também, cara. É na sala do piano, mas só que tem um armário em específico que você tem que empurrar ele. Uhum. Você acha que até encostou no armário, empurrou aí, só que pro lado errado? Ah, obrigado. Era isso mesmo. Oi, fala. Só que eu tenho um jogo de terror que eu posso recomendar pra ela. Qual jogo? Bem. Lá, vem. Bem? É. É ponto EZ? Não lembro. Não vai fuder com o PC da menina, pelo amor de Deus. Não começa assim já, velho. Não, não, sabe por quê? Bacanagem. Ele fuder o teu PC porque tu não conseguiu finalizar o jogo. Se tu finalizasse o jogo, não ia acontecer aquilo com o teu computador. Ah, melhor não. Isso parece muito start da carochinha, cara. O Gabi jogando esse jogo sou eu na vida, pois é. Esse sou eu jogando qualquer tipo de jogo. Perdidão. Ah, tem que usar as notas, né? Usa as notas. Sim. A de o diferente, ela consegue tocar. Então não precisa de ninguém, tá ligado? Pra ajudar. Nossa, a bicha é tão hardcore que ela vai tocar com uma 12 na mão, tá ligado? Olha que sensacional, velho. Olha o pedaço da 12 lá. Caralho. Humilha mesmo, filho da puta. E você tá com o emblema de madeira, né? Que é aquele que você pegou na lareira ou não? Tô. Não. Tô sim. Ah, então tá suave. Já fez o upgrade pro PC? Não, mano. É até o mesmo PCzinho, velho. Inclusive, agora que eu estou... Que eu virei Július, que eu tô com dois empregos, eu vou poder pagar finalmente a porra do PC do Puma. Não me cobra o Puma. Eu sei que eu tô devendo isso faz tempo. Eu vou te pagar o Puma. Cara, eu só cobro porque... É só por isso. Mas eu não gosto de ficar endividado. Eu vou te pagar essa porra lá. Prometo. Ô, ô, Gabi. É, você é que nem eu. Eu também não gosto de ficar endividado. Exato. Oi, fala. Quanto você vai pagar o preço do Puma? Filha da... Filha da... Eu vou pagar? Ah, Puma, depois eu tenho que falar com você na BGS. É, sobre a BGS. O seu... O seu invite ainda pra... Depois eu falo com você. Inoff. Ó, surpresa, hein? Ele não quer que vocês ouçam. Pois é. Não, brincadeira. Agora esse emblema aqui, eu coloco na parede lá, né? Uhum. Você faz a troca. Ah, troca, troca de parede. Que que... Porque o Gabi tem que pagar o Puma. Fanta do ar. Muito bem. Valeu aí, Fanta pela donation. O cara do cara é Fanta do ar. Ah, é plot twist, né? Eu devia ter uma Fanta. Fanta do ar coca. João Carvalho brincando para a donation também. Is this real life or just fantasy? Ai, ai. Por que o Gabi tem que pagar o Puma? Porque eu me prostitui pra ele e fiquei devendo. Não, aliás, o contrário. Ahn? Que? Caraca, mas ele se ilumou. Não finge que você não sabe de nada. Sei de nada disso aí, não. Sabe sim. Gente, vamos evitar falar de política aqui. Porque eu já tive tanto problema quanto a isso. Que eu realmente não aguento mais discussão de política. Inclusive, o próprio Facebook está irritante, velho. É, esquece política. Um segundo, pelo amor de Deus. Kenny Libera. Muito obrigado pela coquinha, velho. Tá, e o que eu peguei? Eu nem vi o que eu peguei. Peguei a chave da mãozinha. A chave do escudo. Peraí, tem uma chave. Para falar de política aqui, não. Tá falando seu como, Rafael. Essa chave, eu vou te fazer você lembrar rapidinho o que essa chave faz. Ela abre o chefe da cobra. Essa chave. Ai, meu Deus do céu. Ela abre o meu coração, seu lindo. Ela abre a cobra gigante. Ela abre o basilisco, velho. É, ela abre o basilisco. Ela abre o portão do Harry Potter. Você não tem ainda como acessar aquela sala. Ainda. Ainda. É, você vai ter que ir lá de qualquer jeito. Não tem, mas não é agora. Antônio, faltou você, velho, falar ainda. Por quê? Todo mundo falou ainda, velho. Faltou só você, porra. Ainda? Ainda. É a corrente, tá ligado? É a corrente. Caralho. Não, relaxa. Hoje eu tô drogado, então... Tamo junto, então. Night Phantom e Ricardo. Obrigado pelas coquinhas, mano. Tamo junto. Eu tenho que passar pro Gabriel depois. Bolsonaro. Bolsonaro. Entendi. Um óculos quadrado e um bastão de beijo. Ai, Jesus. Calma. Óculos quadrado. Boa, de primeira. De primeira delícia. É porque aí ele começa a gritar pra caralho, mano. Ele vai vir igual ao Cauê. Cauê, velho. Mano, eu só chove... Ai, cacete! Que barulho foi esse? Vocês ouviram esse barulho? Não. Mano, escuta o live. Deu um barulho esquisito, velho. Deu um tipo... Alguém ouviu na live? Eu não tô ficando louco, né? Peraí, peraí, peraí. Ah, não tá. Esse aí foi do zumbi, cara. Foi do zumbi? Meu Deus, cara. Que susto. É, acho que foi algum bug de áudio dele. É, deve ter sido bug mesmo. Gupinas, obrigado pela coquinha. Eu tava escutando Roblox.ez no Discord. Putz, o que você tá fazendo da sua vida, mano? Putz, o Roblox.ez sempre me lembra o TG, não tem como, velho. Ah. Deixa eu te falar, Gab, você não tem bala de pistola, não, velho? Tem, mas eu tô na porra louca. É, tá na crise, né? Tá na crise. Eu quero ver a dos Hunter, essas balas de dozer que vai fazer falta. Ah, mas eu vou pegar mais pra frente, né? Mentality, muito obrigado aí pela coquinha, mano. Tamo junto. Não vai, não. Ah, pior que vai, mas... Eu lembro dessa sala aqui. Wood is putting the stove. A paper is on the wall. Nossa, eu quero ver o Gabzinho morrer pra um Hunter gritar do lado da mãe dele. Ah, que susto, menino! Pô, mano, com o Chris, ele não morreu pouco não, velho, pra esses bichos. Ele morreu muito pra esses caras. Inclusive, eu vou aproveitar e já vou dar um save aqui, só pelo voe, tá ligado? Tem. Oxe, tem esse delay aí que deu. Mano, eu só acho que porta aqui não dá pra abrir, eu fico puto com isso. Pra que eu tenho a chave de mansão pra enfiar no rabo, velho? Não abre nada. Você tem que... A chave do escudo pra você pegar, você tem que ir lá na sala da planta. Mas pra ir na sala da planta, você tem que pegar o químico numa sala de baú que é aí perto. Bem escrito na sala da planta. Você tem que ir na sala da planta pra você poder plantar a chave, é? Eu vou plantar uma... É, plantar uma maconha lá pra nós. É, eu vou plantar uma planta carnívora do Crash lá dentro, velho. Calma aí. E se uma planta é carnívora, ela come carne. E se uma planta come cu, ela é o que? Uma cunívora? O que? Ah! Eu peguei o... Eu peguei o... Eu peguei o... Eu peguei o... O chemical, velho. O chemical, tá ligado? É, esse negócio aí. Tá jogando a planta, velho. Pode parar. O que que eu... O que que eu vou guardar aqui? Tem o Windy Crash, tem a chave na mansão. Eu vou guardar alguma coisa aqui, mano. Tem muita coisa. Ah, o Windy Crash. Guarda a faca, né? Se você não diga ali. Eu vou guardar a bazooka e o Windy Crash. A faca também, né? Você não vai ficar dando facada nos negros. Adoro. Oi, fala. O Cane Lab BR falou planta garfo pra depois colher. Noooossa. Caju deve estar tão feliz agora. Caju deve estar tendo... Sei lá, o... Ele deve estar tendo sonhos felizes agora. Caju, sonhos? Ele está... Ele está ejaculando enquanto dorme. Que nojo. Que? Caralho? Isso é possível acontecer. É muito possível, porzinal. Deixa eu ver se eu já consigo colher as recompensas. Pois é. Contestar, contestar. Estou colhendo as recompensas aqui na live. Às vezes acordava de noite e minha cama estava pegajosa. Não sabia o porquê. Hã? Hã? Nojo. Não é o ideal. Mas é complicado. Por quê? Family... Ah, Jesus. Tem um zumbizinho ali, mano. É, não. Family Family, cara. Tem um zumbizinho ali no escuro, tá ligado? Que otário. Mas no final eu descobri por causa que eu tinha dormido em Cisma do Chocolate. Oxi! Puta, meu. Não é só três tiros? Pia da puta, cai? Derruba? Depende de dificuldade. Não, não. Não, não. Não, não. Os zumbizinhos são aleatórios, né? Tem uns que tem menos vida, mas não quer dizer que ele vai cair especificamente com um número X de tiros. Eu não lembrava disso, eu tomei uma chupada no pescoço. Não, no Resident Evil 1 não é tão econômico. Você não consegue prever com quantos tiros que ele vai cair, mas tipo, nos que vieram depois até que sim, né? Ah, só dos quadros. A Picture of the Tardom. É, nos outros até dá, mas nesse daí não. Tchau. Tchau. Obrigado.